Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu vim trazer, eu vim entregar o jogo na verdade, porque eu vou trazer o deck que eu uso nos desafios, e sim, é um deck insuportável, e claro que eu tô falando do famoso Firebait, só que essa aqui é a versão com o espelho, sabe o que significa? Significa 14, recuta 8 porco, e assim vai meu querido, e de verdade cara, esse deck, nossa senhora, até perdi a fala, mas esse deck é insuportável de um jeito que é tipo assim, o cara coloca duas cartas em campo e você já tá chorando, porque é insuportável, ele ataca dos dois lados ao mesmo tempo, e ataca até no meio com aquela máquina voadora, então não tem o que você fazer meu nobre, é sério, é um deck chato, e eu comecei a usar ele nos desafios, porque justamente porque eu fui humilhado tantas vezes por esse deck, Eu entrava na arena civil, colocava o morteirinho, jogava pedrinha, 50 recrutas na ponte ali, e já não tinha mais o que eu pudesse fazer, então eu decidi jogar com ele, e vocês vão ver o quão insuportável ele é, mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar, e se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz, mas é isso, bora pras partidinhas Cara, cortando os gatos, olha esse banner que lindo, vai falar que minha pecona não tá bonita Aí Supercell, bem que você podia dar um delayzinho pro Bárbaro de Leite jantar em campo, que daí eu consigo encaixar melhor o meme, mas não tá ruim, mas também não tá bom, né Olha o barco! Ó que cara insuportável, e daí que eu joguei 50 porco na arena, não pode defender com o Magalético não, Magalético é insuportável, meu nome Ô flechinha, se você quiser sair na hora que eu mandar, não esperar sua boa vontade, porque sua boa vontade tá difícil, né querida Eu não vou pegar minha marreta, meu irmão, eu vou dar tanta marretada Cara, eu não consigo levar esse Goblin a sério, ele dá cada morrão que chega a ser engraçado, véi Tô afim de levar dano na toa, não, vem pra cá, pirotécnica Pô, sem sacanagem, alguém tem que colocar uma reticulazinha aqui na mira dessa pirotécnica, porque o que tá difícil dela acertar as tropas ultimamente, isso tá, cara Assim, meu nobre, não querendo te julgar, longe de mim, mas não acho que seja uma boa ideia, sei lá, atacar um corredor na frente de um cara que tá louco pra sentar o cacete em qualquer coisa que ele vê pela frente Caraca, pior que ele vai defender bem, seria uma pena se eu tivesse espelho É, então, não funcionou tão bem quanto eu pensei, mas caramba, você também tem muito counter, meu nobre, tem que parar com isso aí, hein Uh, isso aqui vai ser uma delícia Em falta de porco, a gente joga mais um porco rebolando, porque isso aqui é CT do Palmeiras, filho Fazendeiro puro e se reclamar, eu coloco o Tchão Carreiro pra tocar Pichain, sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite Cara, isso aqui é meme, eu poderia jogar a jaula ali do brigão pra defender o morteiro, mas é o seguinte No momento que eu jogasse a jaula, o morteiro focasse, quebrasse, era foco direto na torre Eu ainda vou tomar dano na torre aqui de besta, porque, tá bom, eu fui burro, confesso Mas morteiro é bem fácil de calterar, né Você está me desafiando, é? Eu vou pegar minha marreta, meu irmão Eu vou dar tanta marretada Uh, meu amigo, mas aí você gastou um LX no crédito que você não tinha, hein, meu nobre E agora pra você defender essa brincadeira aqui Vou te falar que defendeu, defendeu bem, cuspiu na minha cara, me chamou de biscate e já está atacando de novo, velho Olha esse cara, o cara é bom, gente Tem que tomar cuidado com esse morteiro aqui, velho Não é querendo babar o zovão do morteiro, não, mas o cara está jogando bem, meu nobre É, mas aí também você está esbanjando, né Não é porque você tem que ficar jogando na minha cara Tipo assim, pra que jogar aquela mosqueteira ali no meio, né Não vai fazer diferença nenhuma se o bichão aqui nem ia conectar de qualquer jeito Vai deconectar agora? Não vai, só gastar o LX mesmo É, meu amigo, você está lascado com o dono Estou guardando muita coisa, muito rancor dentro de mim por causa de você, velho Você vai, vai chegar ao dobro dessa partida aqui Quando chegar, eu vou lhe caçar Não vai ser agora, vai demorar uns 15 segundos, mas eu vou caçar o C É, meu amigo, agora a nossa brincadeira vai rolar Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Uma quantidade de porco dessa faceia de Natal Fazer uma pururuca assim, um toicinho bem torrado Seria uma delícia Mas já que era toido rei, o cara simplesmente não quis mais defender O que aconteceu, meu nome? Cadê sua valentia? Sério mesmo, cara, vocês acharam que eu estava brincando Como eu falei, esse deck aqui é insuportável, velho Eu estava pensando aqui, sabe o que seria legal? Eu usei o eletrocutador aqui virar uma super carta Aí cada zapzinho que eles desse, eles desse um tiro de esparca É uma viagem? É uma viagem Mas uma arqueira que solta a tornada é super normal, né? Aí eu perdi mais rumo Cara, quando eu vejo esse cachaceiro assim em campo Dá uns tremelique na perna Eu penso, nossa, vai vir um balão já, já A gente já começa a tocar aquela música, sabe? Essa música aqui Ah, então o senhor gastou a Tesla Meu querido, você gastou muito elixir porque você quis Eu estava de boa com meus porquinhos Só tinha dois porquinhos Nem dá dano na toa de dentro É só, sei lá, brincar um pouco Dá uma cosquinha ali Fazer uma ciscagem assim no chão Dá uma brincada Mas não, você quis gastar elixir porque você quis E de novo, as arqueiras estão separadas Eu já falei pra tirar uma arqueira do jogo Deixa uma só Elas vivem separadas mesmo Não vai fazer diferença, jogo Tá, eu vou ter que conversar Nossa, eu queria muito Eu queria muito que ele levasse minha toa só pra me acumular mais recrutas Eu estava com 14 recrutas em campo ali Fora os que eu já tinha jogado e que já tinha falecido Mas olha o tanto Cara, isso aqui ia dar uma três coroa Um exército de esqueletos Só que ele de recruta com escudo e tudo mais Ai, que delícia que eu jogar com esse deck, cara Flamengo Cara, não é possível que vai ser duas vezes seguida um balão, velho Se for balão Oxi, perdi o dor da fala do nada, velho Que isso É, então, acabou que não era, né Só julguei mal o cara, tadinho Estava fazendo nada, só foi xingado de graça Nem xinguei ele, mas eu ia Não, 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 não tem como não É balão, velho Ninguém usa essa carta aqui que não for com a raça Se bem que tem cemitério Mas ninguém usa essa outra carta aí também sem balão Então, tá, tem lag lá Vocês entenderam É o seguinte O cara pra usar o gelo, ele perde todo o elixir dele O deck dele é muito carotera ao meu O que eu quero falar com isso? Me ferrei, amigos E amigas Estevam Ferreira Se você não sair fora Você é o maior miserável Pestilento Sarmento Arruaceiro Gato Polar Nossa senhora Pra passar desse bicho azul Vai ser uma tristeza Que meu nobre Eu não queria estar na minha pele Nesse momento Mas se você for parar pra pensar um pouquinho A gente nasceu pra morrer Então Por que não arriscar, não é mesmo? Não, então se ligue na estratégia, meu lado Vou simplesmente fazer o que? Tacar o porquinho Taquei o porquinho Taquei o porquinho O que acontece? O cara vai lá Tenta defender com a bola dele Tacou o cara da bola A gente só mete o porquinho do outro lado Filho Vai dar certo? Não sei Mas se eu colocar um forrozinho Vai Meu parceiro branco Meu parceiro de Guilherme É a vitória Asga aí no faredão, é Isso é pra nós Meu olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica tensa Se entrega Sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Eu vou dizer Você tá beijando Uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você Pelos poderes investidos a mim Pelos barões Tenho que dizer Que infelizmente Achei fácil, meu nobre Não tem como você Sabe que você precisa De uma carta pra defender Você vai me gastar Essa carta atrás da torre Não é assim que funciona Né, meu nobre Não é possível Não é possível Deve ser temporada de São João Porque pra ter Três balões seguidos Não dá É impossível, cara Nossa, mas vai chegar o dia Que eu vou cansar Dessas brincadeirinhas chatas Vou fazer o quê? Vou tascar um foguete No deck, meu nobre Vai ser uma foguetada Só assim, ó Fui Taplau Então, mas que é assim Bom não foi Não foi Mas também não foi ruim Tá ligado? Tipo assim Só tomei bastante dano Dei bastante dano E ficamos meio que Zero a zero, né? Sabe o que é mais divertido? Que pra fazer esse combo Ele gastar nove de elixir Se eu fosse um cara sacana O que que eu faria? Esperaria ele gastar esse combo aqui Tacaria o porquinho do outro lado E só os eletro catador Defendia tudo Mas como eu não sou Na verdade eu nem pensei nisso na hora Eu só faria isso Mas e agora? Como você vai defender? Falando sério agora Eu vou pegar um dia Pra jogar com esse deck Deve ser muito bom Jogar com ele Pra pegar três vezes seguida Eu não to reclamando Não to chorando To jogando de boa To tranquilinho To, cara Na maior moralzinha aqui To de boa Confia Mas pra pegar três e seguida É muita sacanagem E lá vem ele Mais uma vez Pela terceira vez seguida Na mesma parte Ele não vai tacar na frente Ali, né gente? Não tem nem espaço Pra ele tacar um balão ali Pelo amor de Deus Né, meu n***o? Não, mas aí já virou piada também Tu vai me meter Uma peca com o lenhador E balão no mesmo deck Meu querido Aí não dá, né? Aí já, já, já Perdi a paciência Ué, não tô entendendo legal não Por que será que ele desistiu? Não consigo compreender Só porque eu joguei Quatorze recrutos e oito porcos Numa partida só Ah, meu nobre Não é assim que funciona, né? E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Na verdade é um deck bem forte E eu confesso pra vocês Que é um deck bem fácil de usar É só você ficar separando As cartas ali atrás da toa do rei Defendendo de vez em quando E usando espelho quando necessário Mas realmente é um deck fácil de usar Você vai conseguir usar ele muito bem E é isso, meu nobre E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não pedir nenhum conteúdo novo Que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha Que eu vou ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo